Olá, este é o canal versátil de junho, um mês dedicado ao terror. Principal destaque, é claro, a volta aos lançamentos em Blu-ray com o Capeter Essencial, que é um produto exclusivo do nosso site. Aliás, eu gostaria de agradecer aqui a venda, foi muito boa, os colecionadores se realmente mobilizaram para prestigiar esse lançamento incrível. Porque essa caixa reúne três filmes do Capeter, as últimas restaurações aprovadas pelo diretor, inclusive com excelente qualidade de imagem, com comentário em áudio no Enigma do Outro Mundo, do Kurt Russell e o John Capeter legendado. Ainda nós temos quatro cards e são mais de quatro horas de extras, isso sem contar com comentário em áudio do Enigma do Outro Mundo. Uma coisa muito importante também é que a gente foi atrás das dublagens clássicas dos três filmes. Então, os três filmes vão ter opção de dublagem em português. E uma coisa muito importante para quem tem as edições anteriores em DVD desses filmes de outras distribuidoras, a gente traduz todos os extras. Então, todos os extras estão com legendados em português. Não tem nada que não esteja legendado em português. Essa é uma diferença muito importante. O Enigma do Outro Mundo, inclusive, vem com dois cards e um card para cada um dos outros filmes. Primeiro, Enigma do Outro Mundo, é um dos filmes mais importantes. Talvez a obra-prima do Capeter com o Halloween, um filme fundamental. Lembrando que a Versátil lançou o Monstro do Ártico do Howard Hawks na coleção Clássico Sci-Fi Vol. 2. Aliás, com extras, tem um depoimento maravilhoso do John Capeter sobre o Monstro do Ártico. Isso na coleção Clássico Sci-Fi Vol. 2. Aqui no Enigma do Outro Mundo é apresentada essa cópia restaurada com dois documentários excelentes. Sobre o Terror Assume Forma e um documentário novo, produzido recentemente, que vai abordar outros aspectos da produção. E vale muito a pena revisitar, rever esse filme realmente que consegue fazer essa intersecção entre ficção científica e terror. Ser relevante para a época, porque era a época, como o Capeter coloca, da AIDS. Tem toda uma relação aí do início da descoberta da AIDS com a questão do filme, a ansiedade que é retratada no filme. E é um filme com efeitos realmente brilhantes. Efeitos de maquiagem, soluções visuais, o clima caustrofóbico e uma direção de primeira grandeza do John Capeter. Realmente é um filme muito importante e é um prazer lançar. Tanto que ele ocupa um disco só com o filme e só com os extras. Vejam, quem tem dúvida aí da qualidade, comprem e vocês vão ver a excelente qualidade de imagem e a qualidade dos extras. Realmente é uma edição definitiva do Enigma de Outro Mundo aqui no Brasil em Blu-ray. No disco 2 nós temos o Abruma Assassina, que é um filme de 1980. É um filme anterior, o filme que seguiu o segundo filme longa-metragem do Capeter logo após o Halloween. E é um filme muito interessante porque ele parte mais de uma história, a moldura de uma história gótica de terror, de uma vingança através dessa névoa sobrenatural de a tripulação de um navio contra a cidade e os descendentes daqueles que os mataram. Então é muito bem esse clima de história gótica, é muito bem feito pelo Capeter né, é um filme de atmosfera com uma excelente 3D sonora. E além de estar restaurado aqui com excelente qualidade, nova tradução, nós temos um ótimo extra, um making of, abordando todos os aspectos do filme. E por último, o Cristine e o carro assassino, que é uma das melhores adaptações da obra do Stephen King, tá, e que usa né, o vilão, o vilão é o carro. Como o Capeter decupa bem esse filme, como o Capeter pensa no poder visual das imagens né, como ele vai evocar o terror, soluções muito boas. Realmente é um filme bem emblemático também dos anos 80. Vem também um ótimo making of, com depoimento dos atores, falam toda parte dos aspectos da produção, realmente é bem bacana. E aí nós temos, então esse é o Capeter Essencial, lembrando que a gente tá fazendo relançamentos e lançamentos em Blu-ray. Eu vou falar no final aqui do canal versátil desse mês, dos próximos lançamentos de Blu-ray. Aí junto no pacote de junho, aí uma boa notícia, a gente vai antecipar a entrega do Capeter Essencial. Então ele vai ser enviado agora no início do mês de junho, tá, um presente aí para os fãs. Aí nós temos os lançamentos em DVD, começando pelo exclusivo da loja da Versátil, do Versátil HV, assim como o Capeter Essencial, nós temos o Drácula no cinema. Essa caixa é uma caixa muito importante, porque são quatro versões do livro do Bram Stoker, do romance, tá, em três DVDs. Todos em versões restauradas, tá, inéditas aqui no Brasil, nunca lançadas em home video e quase cinco horas de vídeos extras. Na verdade é uma edição parecida que nós fizemos com Nosferatu e com M Vampiro de Dusseldorf. A diferença aqui é que realmente são quatro versões em três DVDs. E é uma edição ilimitada com seis cards, tá, isso é importante destacar, com dois cards para o Drácula de 79 e dois cards para o Drácula de 1958, que é justamente Vampiro da Noite. Começamos com o disco 1, com Drácula de 1979, da Universal, o John Bedham, que tinha feito em Balos de Sábado à Noite, assumiu esse projeto e realmente fez uma versão brilhante do Drácula. Eu tinha visto há muitos anos, fui rever agora, gostei muito na revisão, porque junto com o filme aqui na caixa do Dan Kurtz, eles já introduzem a ideia do Drácula romântico, que depois vai ser trabalhada pelo Drácula do Bram Stoker, do Francis Ford Coppola. E aqui você tem o Frank Langella muito bem, ele repetindo o papel que ele tinha da peça do Drácula na época. O Lawrence Olivier já bem velhinho, bem debilitado, fazendo Van Helsing. E ainda o Donald Presents. Então é um filme muito bem filmado pelo Bedham, o uso das locações, a ideia de como ele vai adaptar o romance, várias soluções visuais bastante criativas, e é a constituição da figura do Drácula realmente impressionante. Vale a pena destacar que essa é a última versão restaurada, com as cores dessaturadas, como o John Bedham queria na época do lançamento do filme. Só que o estúdio não aceitou e eles fizeram com aquelas cores mais vivas. Mas a ideia do John Bedham é justamente situar o filme no início da ação, no início do século XX, e ter uma relação com o cinema silencioso, o cinema preto e branco de então. Então seria a cor dessaturada próxima do preto e branco. Então é uma experiência nova. Quem já assistiu esse filme vai vê-lo agora com as cores dessaturadas, é uma nova experiência. O filme está restaurado, com áudio em português também, dublagem clássica. Tudo legendado, tem muitas só do Drácula, do Edith 79, são praticamente quase duas horas de extra só sobre esse filme. Então tem o depoimento do John Bedham, tem o making of, tem o depoimento do roteirista, que revela coisas muito importantes da adaptação, de como foi ler o Bran Stoker, o que eles buscavam nessa adaptação. Aliás, essa é uma caixa feita, gente, não só para quem gosta de filme de terror, mas para quem gosta de literatura gótica, literatura de terror, gosta do romance do Bran Stoker. Então é muito, muito bom, revejam. Quem não assistiu ainda não sabe a pérola que vai assistir agora com essa caixa. No disco 2 nós temos duas versões, duas versões dos anos 70. O Drácula, o Demônio das Trevas, que chama esse título em português, mas em inglês é Drácula, de 74, do Dan Kurtz, feito para a TV, com uma versão também para cinema, simultaneamente. Essa daqui é a versão para cinema, inclusive no formato widescreen anamórfico, com excelente qualidade de imagem. E o Dan Kurtz demonstrando isso novamente, o diretor do Mansão Macabra, o diretor da série, o Sombras da Noite, na Sombra da Noite, que inclusive a gente lançou a versão do filme da série, Dark Shadows, na caixa Vampiros no Cinema Vol. 2. O Dan Kurtz demonstra ser como um leitor atento da literatura de horror. Ele fez também uma ótima versão do Médico e o Monstro, que um dia, quem sabe, a gente lança. E ele faz uma leitura bastante original do Drácula, situando o Drácula como esse homem atormentado, esse homem apaixonado, e como o grande guerreiro, relacionando o Drácula com o Vlad Tepes. Então há toda uma relação, o final é bem emblemático nesse sentido, e um Jack Palance bastante inspirado, bastante ameaçador no papel principal. O uso de paisagem, é filmado na Yugoslávia, inclusive, tem um uso da natureza, um uso de paisagem muito interessante. O filme que vale a pena, está restaurado, tem cenas inéditas, tem um depoimento do Jack Palance, muito engraçado, por sinal, e o depoimento do próprio Dan Kurtz. Então vale muito a pena. Junto com ele, temos um filme cult de um diretor exploitation, o segundo Ressus Franco, que a Versátil lança, é um prazer lançar Ressus Franco, que é o Conde Drácula, um projeto que o Ressus Franco foi convidado pelo produtor, que a ideia era justamente oferecer ao Christopher Lee a oportunidade de fazer uma versão do Drácula mais próxima do original, em que ele tivesse mais voz, que ele tivesse mais diálogos. Uma coisa que sempre incomodou o Christopher Lee é que ele tinha muito poucos diálogos nos filmes da Hammer, e isso foi piorando. E os filmes da Hammer, quem conhece, sabe bem que vai caindo de qualidade, vai piorando com o tempo. E o Christopher Lee vai tendo cada vez papéis piores, nas diferentes versões da série do Drácula, da Hammer. Então aqui foi uma oportunidade para ele interpretar um texto mais próximo do original do Bram Stoker. O Ressus Franco faz um filme bastante contido, muito bem trabalhado a atmosfera, tem um bom acabamento, nem parece às vezes o Ressus Franco que fazia muitos filmes por ano, e às vezes uns filmes muito desleixados. Aqui não, você realmente tem o Ressus Franco bastante focado, trabalhando esse texto, e aí tem a história muito interessante, tem um ótimo depoimento, o Ressus Franco bem velhinho já falando sobre o filme, tem uma análise inclusive do Christoph Gans, que é diretor francês que gosta muito do filme, ele falando de como ele convenceu o Klaus Kinski, ele filmou sem saber que a cena que ele estava filmando era para um filme de Drácula. Então é muito interessante essa história, vale muito a pena o conto de Drácula aqui restaurado, e ainda com esse depoimento do Ressus Franco, e o depoimento do Christoph Gans, falando da importância desse filme, e da obra do Ressus Franco de modo geral. Aí nós temos o disco 3, que é dedicado exclusivamente, com quase duas horas de estra, essa é a primeira vez que esse filme recebe esse tratamento no Brasil, O Vampiro da Noite, o Drácula, ou Horror of Drácula, como foi lançado nos Estados Unidos, o filme super influente da Hammer. Eu deve ter cursos sobre gótico italiano, Mário Bava, sabe que esse filme foi fundamental para que existisse o gótico italiano, tamanha influência que o Drácula da Hammer teve no mundo, na segunda metade da década de 50, para reviver o ciclo de terror da Universal da década de 30, o ciclo de terror gótico. Esse filme é uma audição de Frankenstein. E no caso do Vampiro da Noite, foi muito importante aqueles, os olhos injetados de sangue, as presas, a sensualidade, isso, inclusive aqui, nós temos com esses extras, excelentes análises, making of, que vão resgatar toda a importância, realmente, a ousadia que foi essa versão da Hammer. E aqui, uma coisa muito importante, essa versão nunca saiu no Brasil, que é a última restauração, com as cenas mais completas da morte do Drácula, com o processo dele de, que ele vai, com o sol, vai se decompor, e com cenas de sensualidade, sexualidade, que tinham sido cortadas para a censura britânica. Então, essa versão, gente, tem mais de 82 minutos, ela nunca foi lançada no Brasil, as outras versões lançadas desse filme no Brasil, é uma versão menor. Então, essa é uma inédita restauração, com cenas a mais, a mais completa. Então, realmente, é um presente enorme para os fãs da Hammer, os fãs do Christopher Lee, do Terence Fisher, e desse importante filme, que é o Vampiro da Noite. Então, ficamos muito felizes, quem sabe a gente lance ainda o Drácula da BBC, que faltou, aqui nessa caixa, a gente não conseguiu dessa vez, e outros filmes de Drácula, e sem dúvida, a série Vampiros do Cinema, ela continua, essa aqui, na verdade, é um número especial, dedicado ao Drácula. Aí nós temos o Slasher 7, isso aqui já é para o mercado, para todo o mercado, a coleção do terror dos anos 80, muito cultuada pelos nossos fãs, volta, começando com um filme que é pedido desde o primeiro volume, quando a gente colocou o primeiro volume, o pessoal já pedia, que é o Noite das Brincadeiras Mortais, o April Fool's Days, que é super criativo, de 1976, do Fred Walton. Boas notícias, o filme está restauradíssimo, e está com a dublagem clássica, em português, também opcional, tá? E nós temos vários extras, uma excelente entrevista do Fred Walton, o diretor, falando aí, de todo o processo de criação do filme. E é um filme que, ele se sustenta bem, a prova do tempo, é um filme muito criativo, é muito interessante, essa intersecção, aí, com o Slasher, tem um pouco o aspecto de comédia, e realmente, é muito criativo, vale muito a pena revê-lo. Aí nós temos o Shadow Woods, o Pesadelo, o Blood Rage, também que é um Slasher bem interessante, com uma, que fala de duplo, do doppelganger, de gêmeos, fala de traumas psicológicos, relações familiares, e tem muita morte, é um Slasher com muito, muito gore, realmente, para quem gosta, tem extras também, uma versão restaurada. No disco 2, nós temos o Escola Noturna, esse é a Pérola da Caixa, junto com o Caçada do Canal da Morte, porque o Escola Noturna, Night School, é um filme do Ken Hughes, o diretor que, nós já lançamos aqui o Cromwell, o diretor inglês, de outros gêneros, fazendo um Slasher no final da vida, e é um Slasher que tem muito de diálogo, porque a figura do assassino, inclusive, que usa aquela roupa preta, toda de couro, é um motoqueiro, com o capacete preto, lembra muito a figura do assassino, do que fizeram as nossas filhas, do Máximo Dalamano, lançado pela Versace, numa das caixas de Diallo, então é bem interessante essa intersecção, é um Slasher muito bem, com bom roteiro, com uma ambientação muito boa, vale a pena, realmente é um Slasher, um dos melhores dos anos 80, o Night School. E aí nós temos o Caçada no Canal da Morte, esse é especial, dedicado ao Vini Bressan, que deu essa dica, eu já tinha ouvido falar desse filme, fui atrás, gostei muito, e trouxe para essa caixa, que é um Slasher filmado, na verdade, em Amsterdã, é um Slasher holandês, o Dick Mass, o diretor do Cult, Elevador da Morte, que foi lançado em VHS aqui, e ele faz um Slasher que bebe, tanto na tradição do Slasher mesmo, já é um filme de 88, como também do Diallo, e explora toda aquela paisagem, dos canais de Amsterdã, e ainda a figura do Assassino, é muito boa, que é um de um mergulhador, uma figura bastante ameaçadora, então foi muito legal, também tem um humor, tem um aspecto de investigação, e também tem um ótimo extra, também está a primeira vez aqui, como se deve, em DVD no Brasil. E aí nós temos o Diallo, volume 9, que é uma caixa bem bacana, porque ele é uma caixa temática do Diallo, que é dedicado à internacionalização do Diallo, do gênero. O que é internacionalização? São Diallis, na verdade, Diallis produzidos ou ambientados em outros países. E aí nós começamos já com um grande filme, do Argento, um dos últimos Diallis importantes do Argento, que é o Trauma com a Ásia e a Argento, é um Diallo bem interessante, isso aqui é um Diallo, um Neo-Dialo, na verdade, porque ele já é feito em 93 nos Estados Unidos, mas ele é bem Diallo, porque o Argento está dialogando com tudo o que ele fez no passado. É como se um Argento estivesse relendo a si mesmo. Tem referências ao Prelude para Matar, referências a vários dos Diallis do Argento, inclusive em ciclas as mortes operísticas, é bem interessante, vale a pena ser agora reavaliado, e ele está restaurado, cópia na descrição anamórfica, e a cópia completa, 111 minutos, não há nenhum corte. E tem extras, tem uma ótima entrevista, inclusive, do Dario Argento. Aí nós temos no mesmo disco, Os Olhos Azuis da Boneca Quebrada, que é um Diallo espanhol, com o Paul Nasck, ele mesmo, Jacinto Molina, o grande astro do terror espanhol, que a gente tem notificado muita coisa dele. A direção do Carlos Auret, é um filme feito em 74, em que é um Diallo com bastante erotismo, que se passa no interior lá da Espanha, e envolve a figura do Paul Nasck, bem curioso, um Diallo que vale a pena ser redescoberto. Aí no disco 2, nós temos dois Diallis, A Moça de Pijama Amarelo, do Flávio Mogherini, que é um Diallo ambientado, na verdade, em Sydney. Aliás, uma coisa que a gente tomou cuidado aqui nessa edição, foi colocar a versão dual áudio. Então, tanto a opção de ouvi-lo em inglês, como ouvi-lo em italiano. Porque a dublagem é em italiano e a dublagem é em inglês, porque o Ray Milland é o ator, o ator principal aqui, na verdade, como se fosse um coadjuvante quase principal, veterano, já fazendo essa investigação desse caso de um assassinato bastante peculiar lá em Sydney. Então, é o único Diallo que a gente sabe que é ambientado na Austrália. Muito interessante, com uma ótima trilha sonora, inclusive também com extras. E, por último, A Corrupção de Chris Miller, que é um filme de 73, de um diretor muito importante espanhol, Juan Antonio Bardem, um diretor que é considerado um dos grandes diretores espanhóis da época, fazendo um diálogo com um ótimo elenco, porque tem a Janseberg, isso mesmo, a Janseberg, a atriz famosa, cult de filmes como Bom Dia, Tristeza, Acossado, Joana Dark, Santa Joana, a cantora Marisol, e é muito bem, muito interessante, bem dirigido por Bardem, que é um bom diretor, é uma trama muito bem construída, realmente é uma bela surpresa. Então, nós temos aí nessa caixa dois Dialli espanhóis, um Diallo ambientado na Austrália, e um Neo Diallo, feito nos Estados Unidos, o primeiro filme em língua inglesa, do Dario Argento. Então, é isso, esses são os lançamentos de junho, em julho, a gente vai ter Filme Noir, volume 16, uma caixa com sete filmes em três DVDs, as versões, inédita versão restaurada, com comentário em áudio, do Martin Scorsese, Robert Wise, e vários extras, do Punhos de Campeão, grande filme de boxe, O Beijo da Morte, também restaurado, e também com uma ótima, deliciosa entrevista, com Richard Woodmark, do Henry Hathaway, A Casa Vermelha, do Delmer Davies, Angústia, do John Bram, Na Boca do Lobo, do Lewis Allen, com Alan Ladd, e Uma Estranha Aventura, do William Casson, nos extras, com Robert Mitchum. Cinema Policial, volume 5, Limite da Traição, de Walter Hill, com Nick Notes, O Sócio do Silêncio, Excelente, do Daryl Duke, com Christopher Plummer, Mão Suja Sobre a Cidade, do Peter Haynes, com Elliot Gould, e Um Policial Acima da Lei, do James B. Harris, com o James Woods. Filme noir britânico, que é justamente, O Terceiro Homem, são os dois exclusivos, da Versace, O Terceiro Homem, do Carol Reeds, com o Orson Welles, Joseph Cotten, restauradíssimo, uma restauração maravilhosa, e 72 minutos de extras, só sobre O Terceiro Homem, não enviem orquídeas, para Miss Blandish, que é um cult, nós lançamos a versão, do Resgate da Vida, Resgate de uma Vida, no cinema de Robert Aldrich, que é o remake desse filme, Prepara-se para Matar, do Sidney Hayes, que é um filme de assalto, sensacional, e A Lâmpada Azul, do Basil Dirdin, com Dick Bogart, e Filmes de Tribunal, essa caixa maravilhosa, podia se chamar, Justiça no Cinema, trazendo Filmes de Tribunal, todos inéditos, A Verdade, do Henri Jorge Cruzou, com a Brigitte Bardot, O Crime Não Compensa, do Nicholas Ray, com o Humphrey Bogart, Juventude Selvagem, do John Frankenheimer, com o Burt Lancaster, O Caso Dominique, do Claude Ben-Aubert, com o Jean Gabin, Atentado ao Pudor, e Dois São Culpados, ambos do André Kayate, que era um diretor especializado no tema, na verdade, advogado de profissão. E aí nós temos, em agosto, um pacote dedicado ao cinema japonês, com sete samurais, em Blu-ray, Cinema Samurai 8, Miyamoto Musashi, com quatro DVDs, com cards e extras, Zatoishi Vol. 2, com os mais quatro filmes da série de cinema, em dois DVDs, Arte de Mikil Naruzzi, quatro filmes em dois DVDs, e o cinema de Corozawa, com três filmes e muitos extras, o Vol. 3, e o relançamento do Blu-ray do Haraki. Lembramos que já abrimos a pré-venda dos lançamentos em Blu-ray de setembro, Doutor Fantástico, Public Essencial, e de outubro, A Noite dos Mortos Vivos, trazendo as duas versões 68 e 90, e o Despertar dos Mortos em relançamento. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até o mês de julho.